É no primeiro passo Todo o caminho a percorrer Nasce a esperança De acreditar mais uma vez O jogo é pra ser jogado Não importa o jogador Quando se tem os ombros lado a lado Vitória é respeitar as regras Ser mais que o merecedor Vitória é competir na igualdade Lutar com sinceridade Será o vencedor Vitória é competir na igualdade Lutar com sinceridade Será o vencedor O jogo é pra ser jogado Não importa o jogador Quando se tem os ombros lado a lado Vitória é respeitar as regras Será o merecedor Vitória é competir na igualdade Lutar com sinceridade Será o vencedor Vitória é respeitar as regras Vitória é competir na igualdade 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 Obrigado.